Fala amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal G Tecnologia e hoje eu estou aqui com o Redmi 5 Plus e nós vamos falar o que eu gostei e não gostei dessa belezura. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta e sempre quando a gente bate o método de inscritos, quem ganha um presente é você. Então confira aqui na descrição se está no sorteio e não fique fora dessa. Então vamos começar falando aqui os pontos do que eu não gostei. E antes disso, caso você tenha interesse de estar adquirindo o Redmi 5 Plus, os links estarão aqui na descrição e tem link dele vendido aqui no Brasil. Link nas lojas brasileiras aqui, na loja americana, para você estar adquirindo ele direto no Brasil, sem taxas. Então vamos começar falando sobre o que eu não gostei com relação ao primeiro ponto com as câmeras. Opa, mas eu não fiz um vídeo falando que eu gostei muito das câmeras? Isso, gostei bastante das câmeras. Porém, elas deixam um pouco a desejar. Se você olhar com relação a outros celulares que tem a mesma faixa de preço, por exemplo, o Redmi Note 5, que eu já recebi aqui no canal, eu vou estar deixando o link aqui em cima para você ver vídeo sobre ele. Ele tem praticamente o mesmo preço do 5 Plus e as câmeras são muito melhores. Ele tem 13 megapixels de câmera frontal e o 5 Plus só tem 5 megapixels. Então o que eu falo com relação a isso? A câmera traseira dele não tem aquela disponibilidade de fazer o modo retrato, nem muito menos na câmera frontal. E ele tem boas câmeras sim, uma qualidade muito boa, mas poderia ser melhor. É um ponto aí que eu acho que ficou devendo. O segundo ponto que eu não gostei é com relação a captação de áudio do Redmi 5 Plus. Muitas pessoas já me falaram aí em outros aparelhos da Redmi também, da série Redmi, que tem esse problema, que quando você grava um áudio ele fica um pouco metalizado. Se você é leigo na área, você não é capaz de nem perceber esse som metalizado. Mas se você entende de som ou de sonorização, você vai ver esse som metalizado e vai achar muito ruim. Mas dá para utilizar, é algo só para quem é focado mais com relação a sonorização, que vai perceber mesmo. Agora um outro ponto aqui também, que não é tão ruim assim, mas é algo que ficou a desejar, é com relação ao sistema que roda por trás da MIUI. Todo mundo sabe aí que o Redmi 5 Plus tem a MIUI, né, que roda como sistema principal, MIUI 9.5, que é muito boa por sinal. Porém, ele ainda roda no Android 7.1 no Gauch. Ele poderia ser atualizado para o 8 ali, que seria muito melhor um celular mais atualizado. Porém, ele ainda mantém no 7. Então, isso é um ponto negativo aí que eu tenho que destacar com relação ao 5 Plus. E agora, os dois últimos pontos negativos que eu achei aqui do Redmi 5 Plus, do que eu não gostei, essa é a minha opinião. Talvez vocês não achem isso como ponto negativo, mas é com relação ao cabo micro USB, que infelizmente ainda manteve o micro USB. poderia ter sido o tipo C, que é o cabo mais rápido aí, com uma coletividade mais rápida. E também é muito mais fácil do que... porque você consegue ficar colocando ele de um lado ou do outro, que o micro USB, você sabe, é só uma posição que encaixa. E a última coisa é com relação aos LEDs de notificações. Ele tem um LED de notificações, porém, é um LED branco. Ele não muda de cor. Então, todas as notificações que você receber, vai sempre ficar com a cor branca. E esses foram os pontos aí que eu não gostei com relação ao Redmi 5 Plus. Vamos falar agora de coisa boa, então, o que é que eu gostei dele. A primeira coisa que eu gostei dele, é com o tamanho dele. Olha só, 5.99 polegadas. A pegada dele é muito boa. E o design dele é bom também, porque o design dele é ótimo para questão de resistência. Então, esse celular aqui é muito difícil ele quebrar com você. E é um celular muito bonito também, vamos falar, né? O segundo ponto, que é o principal por esse celular estar comigo até hoje, é com relação à sua performance. Ele tem uma performance muito boa para jogos, para aplicativos, e ele não trava. É um celular aí que realmente me surpreendeu muito com relação à performance dele, que ele tem um Snapdragon 625, e eu tenho a versão aqui de 4GB de RAM, e a versão de 3GB de RAM também não fica para trás. Ambas têm uma performance muito boa, e isso me agradou bastante. E esse terceiro ponto aqui é um ponto que muita gente tem dúvida aí com o celular, porque esse aqui tem uma bateria excelente, e muita gente procura um celular que tem uma bateria boa, que dá para jogar jogo o dia inteiro aí, sem preocupação, assistir vídeo, entrar na internet, ligar para os outros. Então, esse celular dá para utilizar o dia inteiro com ele, exigindo o máximo dele, e você vai conseguir utilizar ele tranquilamente. Ele fica aí com mais ou menos 9 horas de tela ligada, e isso é incrível. E caso ele esteja começando a descarregar, você coloca aí no carregador com uma horinha, tem 50% carregado nele, tranquilamente. Então, é um celular que é muito bom com relação à bateria, e a performance ajuda muito também com relação a isso. Então, outro ponto que eu gostei. E o último ponto aqui, que é o ponto que todo mundo gosta, que é em relação ao custo-benefício. Esse celular tem um dos melhores custo-benefícios do mercado, não é só porque ele tem um preço mais em conta, mas é porque o preço que ele vale, ele entrega o que ele promete. Ele aqui no Brasil está custando aí nas lojas americanas mais ou menos R$ 1.100, então você pode comprar para essa loja, porque não vai ter encargos a mais do que isso, não vai ter mais taxa em cima disso. Então, é muito confiável também. E se você comprar ele pela loja da Gearbest, Bem Booth, está aqui na descrição também, ele vai valer mais ou menos R$ 700, mas aí você vai ter que crescer as taxas quando ele chegar aqui no Brasil. E ele, mesmo assim, saindo por volta de R$ 1.100, R$ 1.300, ele compensa muito e vale a pena você comprar um celular desse, que é muito bonito, que vale a pena e ele tem uma ótima performance. Então é isso, se você gostou dele, você sabe, os links estão aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtido no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos siga nas redes sociais, tenha juízo, até o próximo vídeo. Abraços! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.